e almoço e almoço e almoço de tapioca com recheio aqui esse vai ser almoço de hoje né mas aqui a massa feita em casa né e um refletinho e nesse meio-dia mas claro que só bem não adianta né aqui tem o almoço de hoje umas duas horas e duas tapioca e agora vem o tradicional almoço